A doação de sangue é um gesto solidário para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Uma única bolsa pode salvar até quatro vidas. Como todos os anos, nessa época de férias, final de ano, dezembro e janeiro, diminui muito o número de doadores na unidade. E isso atrapalha o nosso trabalho, o atendimento da demanda dos hospitais. Então, nessa época agora o pessoal viaja, bebe um pouquinho mais além da conta, então o risco de acidentes é maior. Então, é onde a gente precisa mais, mas infelizmente as pessoas acho que ficam focadas em férias, em viagens e esquecem de vir fazer a doação. Quando acontece a doação de uma pessoa adulta, são coletados no máximo 450 mieles, o que representa menos de 10% de todo o sangue. Esse volume é reposto em até 72 horas pelo organismo. De acordo com os representantes do Hemominas, é preciso que os doadores retornem às unidades, pois esse período representa uma grande queda. A doação é super tranquila, dura em média seis minutos, o doador não corre risco nenhum, o material é todo descartável, a quantidade de sangue só a 450 ml não faz falta para quem doa. Seja sempre um doador idealizado, não esqueça de vir fazer a doação, geralmente as pessoas vêm fazer a doação quando elas conhecem alguém que precisa. A gente fala que sempre precisa ter um rosto, precisa ter uma história, as pessoas só se vêm doar quando elas se solidarizam com alguma história, com alguma pessoa. Mas a gente precisa lembrar que todos os dias tem alguém no hospital precisando de sangue, todos os dias a gente precisa de doadores aqui na unidade. O Hemominas abastece a Santa Casa e outras cidades da região. Quem tiver interesse em fazer as doações pode ir até a unidade de Poços de Caldas ou aguardar o dia da presença da equipe do Hemominas em Andradas. A gente precisa lembrar a população, lembrar as pessoas, que as pessoas continuam adoecendo, os acidentes continuam acontecendo, as cirurgias continuam acontecendo também, então a gente precisa de doadores todos os dias aqui na nossa unidade. A gente abre no primeiro sábado do mês, então o nosso estoque hoje está estável, mas não quer dizer que amanhã vai estar, né? Porque o sangue, a gente não tem uma previsão, hoje está tranquilo, amanhã pode acontecer algum acidente, alguma coisa, pode precisar do sangue, então por isso que a gente precisa de todos os dias ter doadores aqui na unidade, por causa dessa imprecisão que hoje tem, amanhã não. A gente tem bastante doadores aí, inclusive nesse sábado nós recebemos um grupo de 30 doadores aí de Andradas, os doadores aí são muito, são fidelizados mesmo com a gente e a gente está programando, não é certeza, está programando uma coleta aí em fevereiro, dia 17 de fevereiro, aí na Policlínica de Andradas. É só comparecer aqui na nossa unidade, de segunda a sexta, das 7h às 11h30, ou na quarta-feira, das 16h às 20h, trazer um documento original e oficial com foto, tá? Precisa ter idade entre 16 e 69 anos, quem tem 16 e 17 anos tem que ter uma autorização do pai ou da mãe, quem tem mais de 60 anos precisa ter um comprovante que já doou antes dos 60, né? E estar disponível, ter disponibilidade, ter solidariedade, né? E principalmente o pessoal aí de Andradas tem que fazer uma viagem até aqui, né? Mas é por uma boa causa, né? Nós aqui da unidade, a gente aguarda vocês, doadores, que querem fazer a doação, aqui em Postos de Caldas, o nosso endereço é Avenidas José Remílio Preza, 303, né? É só comparecer com o documento original e oficial com foto e lembrar que hoje você está doando, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode precisar também, né? Então é isso aí, a gente espera vocês e a gente precisa de vocês, a presença de vocês aqui é muito importante para nós. Então, vamos lá.